Vejamos agora em ação o nosso circuito de controle de motor utilizando um transistor MOSFET No caso, o transistor utilizado é um IRL540N Esse transistor estará com o SERS aterrado com o gate ligado ao sinal de controle e o drain ligado ao motor Como no caso do transistor bipolar o outro terminal do motor está ligado a nossa alimentação de 5V Novamente, temos um diodo 1N5817 em paralelo com o motor para a proteção do transistor O circuito de controle é novamente uma chave Quando a chave está aberta o sinal de controle é mantido em zero através de um resistor de pulldown de 100K Ao ser apertado, o sinal de controle passa a mais 5V Quando usamos um transistor do tipo MOSFET é fundamental termos esse resistor de pulldown pois se a porta de controle, o gate, ficar livre o motor poderá ser acionado acidentalmente Vamos agora ao teste Apertando o botão, o motor gira soltando o botão, o motor para é só o botão, o motor para testamento